Bom dia, bom dia, vocês já me conhecem, mas para aqueles que estão chegando novos aqui no canal, meu nome é Delcino Gomes, este é o canal Pitaias do Del, sua vida com mais cor e sabor. Vamos às atualizações aqui da nova sede, então vai passar a vinheta aí, você pode se inscrever, deixar o seu joinha, isso ajuda muito o canal, a gente já agradece de antemão, é importante que você faça isso para que o canal possa ir mais longe e mais pessoas possam também ter conhecimento de como plantar pitaias. Então passa a vinheta, você faz esse favorzinho aí para a gente e logo em seguida nós vamos às atualizações aqui do plantio e da casa nova sede aqui do Pitaias do Del. Eu tenho muitas mudas aqui, tem muitas mudas enraizando aqui, coloquei areia aqui no chão, fiz um cercadinho para poder apoiar a muda, para ela poder não cair e coloquei as mudas aqui. Aqui eu tenho umas 300 mudas aqui enraizando. Além dessas aqui, tem essas mudas aqui que eu trouxe lá do meu outro pitaial para cá. São as variedades que eu tenho de pitaia que eu estou trazendo para cá para poder plantar aqui também. Todas aquelas minhas experiências que eu fazia lá, eu trouxe essas mudas para cá, 172 variedades. Algumas delas já falei no vídeo anterior e estou colocando aqui. Vou plantar aqui nessa espaldeira aqui, duas mudas em cada mourão que está sustentando o fio da espaldeira e tutor de bambu para poder chegar até o fio e amarro elas. É isso aqui. Isso aí que eu estou fazendo. Deixa eu mostrar aqui direitinho, aqui pertinho para vocês. Então está aqui o mourão. Eu tenho forma, tenho um vídeo aí que fala a forma, como fazer a forma para poder fazer esse mourão para pitaia. Dois fios de arame passados. E o tutor de bambu. Para mim não é difícil arrumar o bambu, porque olha aqui. Do lado aqui do meu pitaial tem essa moita de bambu aqui. Então algumas pitaias que gostam mais de sombra, eu estou plantando justamente aqui. É onde, após as duas da tarde, que o sol nasce lá e ele corre e morre lá, atrás daquelas montanhas lá. Então após as duas da tarde, isso aqui fica sombreado. Esses primeiros três ou quatro mourões aqui ficam sombreados. Então algumas pitaias que gostam mais de sombra, eu coloquei aqui. Mas quero mostrar uma outra coisinha aqui nessa espaldeira. Ali no início dela, para poder suportar o peso, a gente faz assim. Vocês estão vendo aqui? Aqui, no solo, eu cavei um metro e coloquei um pedaço de tora de eucalipto tratado, madeira no fundo, e coloquei esses dois fios de arame. A gente chama de cabresto, outras falam outro nome, mocho, mas é para poder suportar o fio. Então pode esticar lá e trazer até aqui, que vai estar suportando o peso, o fio aqui nessa espaldeira. Agora vamos... Daqui é uma delas. Tem um plantio lá embaixo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos para a atualização da casa aqui. Aqui na casa está assim. Aquela ali são as portas para a área de banho, que eu vou mostrar a vocês. aqui o vidro, para poder colocar aqui. Vamos entrar aqui e vamos falar um pouquinho sobre como está aqui a construção. Aqui, esse pedaço inicial é uma varanda. Não vai ter fechamento aqui, nem aqui. E aqui na varanda tem a entrada para a área de banho, que eu estou fazendo aqui. Tem que ter um pouquinho de conforto também, né? Isso aqui é um ofurô. Já está começando o revestimento. Vou mostrar aqui para vocês. Ali vai uma bancada, uma pedra de granito. Lá. E aqui. E aqui também um perfil, uma pedra, uma soleira grande aqui, né? De granito até aqui. A água chega aqui. E aqui, duas entradas. Uma água fria e outra água quente. Para poder aqui ficar cheio d'água, a gente poder se emergir ou ficar sentado com as pernas dentro da água quente. Aqui é a sauna. Aquelas duas portas lá estão para aqui. Aqui eu fiz esse teto aqui, de porcelanato. Porcelanato. Tem alguns vídeos ali na internet mostrando. E eu resolvi fazer aqui também. Então aqui é porcelanato, que eu coloquei. Ele tem um desnível, para poder a água do vapor da sauna escorrer. E aqui também vai ter uma bancadazinha com pedra de granito, para a gente poder sentar aqui na sauna. Então, o vapor vai sair por aqui. Vamos lá. Aqueles vidros que estão ali, são para ser colocados aqui e fechar essa copa cozinha aqui. Tanto aqui, quanto lá. Uma porta de vidro na entrada aqui de correr. E aqui o quarto, também uma porta de correr que vai ser colocada aqui, bem grande. Essas madeiras aqui, são madeiras de antigos postes de energia da concessionária aqui na Espírito Santo. E elas serviram para poder fazer, então, as colunas da casa. Aqui ontem, eu consegui tomar banho pela primeira vez no chuveiro. Esse é um banheiro. Falta muito ainda, né? Falta os acabamentos agora. Aqui tem que ser colocada uma pia grande aqui, né? Para a cozinha. Aqui, depois, nesse espaço, eu vou fazer um armário também de porcelanato aqui, de presente para a esposa. Aqui o quarto de visitas, que também já está na fase de acabamento dos banheiros. Do banheiro. E aqui eu vou sair da barraquinha em breve. É só terminar de fechar aqui, vou trazer os móveis para cá. E todo dia eu vou acordar tendo essa visão fantástica aqui, das montanhas. É bem ali que o sol nasce, ó. E aqui embaixo tem mais pitaia, né? Ainda falta muita plantação de pitaia aqui. Mas ali, já tem algumas espaldeiras, já com as mudas plantadas, ó. Espaldeira igual aquela que eu mostrei ali, já com as mudas plantadas também. É isso aí, meu povo. Bom dia. Vou plantar mais e vou ir mostrando para vocês. E aí Se inscreva no canal.